O que provoca a lembrança Tem o que eu te tropear Terra que eu tanto amo Pois é do meu coração Eu para ti voarei Quando tem o meu voltar Pois ele foi para o céu E deve ter que gostar E confiarei Nesta terra de além E lá terminarei Há muita luta de alguém Lá está o teu bom terror A qual eu devo ver É tudo pra mim E tem eu que eu não posso viver E tem eu que eu não posso viver Ao teu redor O que eu E me terão de pecar E toda tenta vir E eu confiarei Por esta terra de além E lá terminarei Há muita luta de alguém Lá está o meu bom terror A qual eu devo ver A qual eu devo ver Ele é tudo pra mim E tem eu que eu não posso viver E quando eu devo ver Eu vou ver É tudo pra mim E luta de alguém E eu vou ver 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 E eu copiarei por esta terra de Abelê E lá terminarei as multas lutas de alguém Lá está o meu boteiro, a qual eu deixo ver Ele é tudo pra mim e tem erro eu não posso viver A CIDADE NO BRASIL